Você vai conhecer agora o Davi Rodrigues da Silva. Ele é um jovem de 20 anos e depende de uma cirurgia para recuperar os movimentos do braço e assim voltar a trabalhar. O problema é que a espera já dura um ano e nada da cirurgia dele sair. A Camila Rodrigues conta agora pra você. David tem 20 anos. É um jovem sonhador que há mais de um ano teve a vida virada do avesso. Após um acidente de trânsito, ele fraturou a clavícula e perdeu o movimento do braço esquerdo. O impacto não é só físico, mas também emocional. A gente fica só em casa, a gente acaba que vai ficando, o psicológico da gente vai ficando basicamente completamente todo abalado. Porque você não tem uma coisa assim pra você distrair sua mente, não tem uma coisa pra você poder ocupar a mente. Já passava das 7 horas da manhã do dia 20 de agosto do ano passado, quando o acidente aconteceu. David transitava pela BR-153 em direção ao trabalho, em Aparecida de Goiânia, quando foi atropelado por uma carreta que invadiu de forma repentina a pista onde ele estava. O motorista tentou fugir depois da colisão, mas foi impedido por populares. David foi levado pro Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia e depois encaminhado pra outra unidade de saúde em Goiânia, onde fez a cirurgia na clavícula. Mas depois de meses, David parou de sentir o braço esquerdo. Ele procurou o hospital onde fez a cirurgia e recebeu a resposta de que precisaria de mais um procedimento cirúrgico no ombro. Eu falei pra ele, doutor, estranho que não tá certo não. Tem mais de 3 meses já que eu tô com o braço desse jeito e nunca sarei, não gesticulo meu braço, meu braço não sobe e tudo mais. Aí foi onde ele falou que eu tinha que fazer outra cirurgia. Ele avaliou o que? Ele falou assim que era tipo uma lesão no músculo, né? Aí foi onde ele falou que eu precisava fazer uma cirurgia de lesão do músculo da cavícula. Desde então, ele tem peregrinado entre Goiânia, Aparecida e Goianira, onde ele mora, atrás dessa cirurgia. Aí eu voltei lá, né, depois, agora que entrou a médica nova aí, aí foi que ela falou que eu precisava passar por um ortopedista pra ele me avaliar, pra poder me encaminhar pra cirurgia, né? Aí foi onde também entrei na fila de espera de novo pro ortopedista. E aí qual que é o prazo que eles deram por esse ortopedista? Não deram o prazo. O que é que eles falam? Falam nada, né, ele liga lá e fala assim, não, não sei o que, seu carro tem caminhado pra Goiânia. Dizem eles que vão sair mais rápido, né, só que um ano já e até hoje. Enquanto ele fica nesse jogo de empurra, empurra, a tristeza só aumenta. É um pedido de socorro pra um jovem que só quer voltar a ter uma vida normal. Meu desejo agora é fazer cirurgia, me recuperar e voltar a trabalhar, né, pra poder ter uma vida digna. Uma vida de trabalhador, né, honestamente. Foi um erro médico, foi uma falha do procedimento, foi uma demora. Ou seja, o que ele precisa é de uma resposta do poder público. É o que eu sempre falo aqui, muitas vezes, a falta de atenção do profissional gera um problema desse. Faz uma cirurgia como se fosse uma pessoa qualquer, esquecendo que tem pai, que tem mãe, que tem sentimento, que tem profissão, que é um ser humano acima de tudo. Nós procuramos a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e questionamos sobre a demora na regulação da consulta com o ortopedista para o David. A Secretaria disse que vai encaminhar a autorização de internação hospitalar para o hospital e, em seguida, vão chamar o David para avaliação e realização do procedimento necessário. Se isso não acontecer, David, pode voltar a nos procurar aqui no Balanço Geral, que a gente vai continuar lutando para que você tenha atendimento decente junto ao Sistema Único de Saúde. Repito, dinheiro tem demais o SUS. O problema é que é muito mal empregado e mal administrado.